Vem, 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 vem Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou largar na casa e vou morar no cabaré Eu vou largar na casa e vou morar no cabaré Lá eu fico à vontade, odiado de mulher Lá eu fico à vontade, odiado de mulher Vem, 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 vem Vem, 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 vem Mas é porque eu sou safado e disse ela, sabia Agora me perdova de noite, noite, dia Não me contendo com uma, nem toda, nem com três Eu tenho que ter uma mulher pra cada dia do bem Vem, 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 vem Eu vou largar na casa e vou morar no cabaré Eu vou largar na casa e vou morar no cabaré Lá eu fico à vontade, odiado de mulher Lá eu fico à vontade, odiado de mulher Cabaré, vem, vem, vem pro cabaré Vem, 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 vem Vem, vem gångá com a mulher Vem, vem ooká com a mulher Vem, vem, vem pro cabaré Já tá, já tá, já tá cheio de mulher E só tem boisa Vem pro cabaré, vem, vem pro cabaré Então, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Lá eu fico à vontade, odiado de mulher Lá eu fico à vontade, odiado de mulher Cabaré, vem, vem pro cabaré Mas é porque eu sou safado e disse ela sabia Agora me perdoa de noite, noite em dia Não me importo com uma, nem toda, nem com três Eu tenho que ter uma mulher pra cada dia do mês Nem quando eu sinto dia assim, ó, assim, ó, assim Eu vou, eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Lá eu fico à vontade, odiado de mulher Lá eu fico à vontade, odiado de mulher Cabaré, vem, vem pro cabaré 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 Vem pro cabaré